Olá pessoal, Ezron da Life Informa, trazendo informações para vocês sobre a pandemia em São José dos Campos. Hoje a gente teve uma coletiva de imprensa lá na Secretaria da Saúde referente à educação, logo mais a gente está colocando a matéria sobre educação, mas a gente teve a oportunidade de conversar com a nova Secretária de Saúde de São José dos Campos, a doutora Margarete Correia. Nós perguntamos para ela em relação à pandemia, como que ela está vendo em São José dos Campos a pandemia, neste momento, com as novas cepas, os riscos que isso tem, em relação também à proteção, as máscaras, que a gente percebe que nas ruas aí, muita gente ainda circula sem máscaras nas ruas, então a gente perguntou para ela aí qual é a preocupação da Prefeitura em relação a isso. Veja só a entrevista com a doutora Margarete Correia, Secretária de Saúde de São José dos Campos, olha só. Em relação à pandemia em São José dos Campos, com a chegada na nova cepa, Isso demonstra ou tem alguma preocupação a Prefeitura já com essa nova cepa? Esses estudos já estão sendo feitos desde o meio do ano passado. As nossas PCRs são encaminhadas em grande parte para a Faculdade Unesp em Araraquara. Então, quando foi detectada agora essa nova variante, ele foi numa coleta feita entre 16 a 21 de janeiro. E das seis cepas resultantes do estudo, mostra que três delas se assemelham ao genoma daquelas que se manifestaram em Manaus. E as outras três nos outros estados de uma forma geral. E nós tivemos dessas seis, cinco delas foram Covid leve, sem nenhuma intercorrência, são profissionais, inclusive teve alguns profissionais da própria saúde, e que a gente observou que não houve nenhum agravamento por conta da cepa. Desses seis casos, infelizmente, um foi óbito, mas é de uma senhora que já tinha uma comorbidade bastante expressiva, ela era diabética, hipertensa, e tinha 88 anos. Então, não se conseguiu, por enquanto, na pesquisa, correlacionar a gravidade com o problema em si da Covid. É a decorrência dela, e que é esperado, as cepas são naturais, em todos os vírus isso acontece, né? Então, estamos intensificando agora sim, mediante esse resultado, nós vamos ampliar um pouco essa pesquisa para todos os acamados, os internados do nosso hospital, e também ir a uma cota de todos os hospitais públicos, para que a gente possa mapear. Mas isso não muda em nada o nosso protocolo sanitário, que é o que protege de qualquer cepa, né? Seja ela, A, B, C, não tem isso. P1, P2, não importa. O que precisa é continuar mantendo os cuidados de protocolo, afastamento, distanciamento social, uso da máscara frequente, a lavagem das mãos, assim que possível, ou com álcool gel. Isso não vai mudar nunca. Até mesmo depois da vacina feita, precisa-se manter esse protocolo de distanciamento, porque a gente sabe que ela não é 100% efetiva no contágio, né? A senhora falou agora do monitoramento sanitário, né? Vamos dizer assim que isso, querendo ou não, ajuda aí na pandemia. A gente percebe, eu vou dar um exemplo, mas na Praça Ulisses Guimarães, no Jardim Aquários, há muitas pessoas ainda sem máscara, em ar livre, né? Falam que ar livre não tem problema. Como que a Prefeitura monitora isso? Nós temos um eficiente meio aí de conter as grandes aglomerações, né? É um esforço constante, tanto da vigilância, em parceria com o Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais, dos nossos guardas, dos ICMs, todos atuam nessa dissolução, mais rápido possível, de aglomerações. Então, as pessoas, na verdade, o comportamento social faz toda a diferença. Então, provavelmente, essa onda que a gente teve no final do ano, de aumento das internações de casos, se deu por um descuido da sociedade nesse sentido. E a gente pede que, por favor, né, mesmo nesses locais pequenos, que possam ver, porque a gente não tem como assegurar que mesmo no ar livre, isso não possa acontecer. Porque a proximidade, se a gente não tiver pelo menos esse um metro e meio de distância, numa conversa, você pode estar passando um para o outro. Secretária, só aproveitando a nossa última pergunta aqui em relação à pandemia, no ano novo, né, como a senhora disse mesmo, houve aquela aglomeração. Essa mesma aglomeração houve no carnaval agora? Você acha que pode ter uma, sei lá, dia 2 de março, ter algum problema de aumento da pandemia? Nós estamos na mesma expectativa, né? Embora o Felício e alguns outros municípios tivessem decretado a suspensão do ponto facultativo, a gente sabe que as pessoas, em algum momento, elas se encontraram, muitas não trabalharam, continuaram fazendo seus encontros. Então, infelizmente, por mais que a gente oriente para não acontecer isso, pode ser sim. Então, normalmente, assim, depois de uma semana, aumentam os casos e a procura por sintomático respiratório. Hoje, nós estamos praticamente, depois de segundos, sete dias, ainda não houve essa evolução, não houve procura maior. Acabei de sair de uma reunião e não houve essa procura de sintomático respiratório. Mas, normalmente, depois, até o décimo dia, normalmente acontece essa procura maior, a positividade e, às vezes, até a internação e óbito, né?